E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jair, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu recebo pra vocês aqui mais um vídeo, de repente, porque aí chegou mais cedo o trailer de Obi-Wan Kenobi, não é mesmo? A nova série de Star Wars aí, da nossa querida Disney, de Star Wars Lucasfilmes, que vai sair em breve, já acho que já sai daqui a pouquinho, se eu não me engano. A gente vai assistir esse trailer aqui, depois da decepcionante série do Boba Fett, mas que teve dois episódios incríveis, que são meia temporada do The Mandaloriano, e aí todo mundo ficou feliz, mesmo sendo uma série ruim, e a gente vai aqui pra próxima série que promete aí dar uma bagunçada, uma mexida no universo de Star Wars, e que bom, cara, vamos ver, porque a série de Star Wars aí, tirando Boba Fett, tirando esses dois episódios que eu falei pra vocês, mas Boba Fett é ruim, tá ligado? Mas The Mandalorian é um bagulho incrível, a segunda temporada é fantástica, e talvez essa daqui seja aí a nova queridinha da galera também. Vamos aqui pro modo de react, curte, se inscreva nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like, isso é bem importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, e se puder se torne um padrim, ou um membro aqui no próprio YouTube, tem gente tanto lá no padrim, quanto aqui no YouTube, e aí você decide onde você quer ajudar o canal, e ter a sua recompensa por isso também, mas o importante é ajudar o canal, beleza? Então vamos lá, em 3, 2, 1... Tá tudo indo? Pô, ele vai ter que se trombar com o Mando também, né? E com o Boba Fett, se ele tá até lá. Ah, não, é antes de tudo. Pera aí. É, esqueci que é antes. Entre o 3 e o 4, né, não é isso? Caralho, a minha sonora é disso? Galera, já não sei quem é, se vocês souberem, já me falem aí. Ela é massífica, quem é essa mesmo? Ela é massífica, quem é essa mesmo? A esperança sobrevive. Ela é massífica. A esperança sobrevive. Cara, isso tá maneiro. Isso tá maneiro, eu não lembrava que era entre o 3 e o 4, né? Então, o Império tá sendo formado, o Darth Vader vai nascer ainda, não é mesmo? Mas a gente vai ver o menino aqui na série, não vai? O querido, ou nem tão querido assim, o antigo Anakin, tá ligado? O cara que fez o Anakin. Vamos ver de novo o trailer? Mas eu gostei demais, tá? Eu não sei quem é o personagem lá, o fodão com o sabre de luz, mas... Com o sabre de luz, com o sabre de luz lá, que é um sif e tal. Mas eu, se não me engano, eu já vi, eu já vi ele, eu só não... Eu não sei. Porque eu não sou muito das animações, eu assisti pouco, eu não assisti tudo. Mas, cara, tá bonito, hein? Isso eu posso dizer, tá bem bonito. É, o Conselho Jedi já era, né? Nessa altura. E tá ali o nosso querido Luke. Stay hidden. The King. Olha essa trilha sonora, cara. Original Disney Plus. É o Jedi flutuando ali, você é muito doido, né? Ó, tá bonito os eventos especiais, né? O CGI da cidade e tal, o NAB e tal. Tá tudo bem bonito, cara. Caraca, isso tá muito Blade Runner nessa cidade, não tá? Olha isso. Tá muito, tá muito. A espera sobrevive. A esperança, né? Sobrevive de uma nova esperança. Eu entendi você, viu? Tem ali a data, dia 25 de maio. Ou seja, estamos a menos aí de dois meses pra chegada da série, tá ligado? Um mês e meio. Um mês e meio, basicamente. E cara, olha, eu curti pra caramba, o trailer bonitão, efeitos especiais incríveis, né? Tem muita coisa aí que eu não sei, tá ligado? E vai ser interessante acompanhar. Eu sei que teve muita novelização disso, saiu quadrinho desse período, mas eu não acompanhei. E tem vários personagens de animação que eu não manjo, porque eu não assisti todos os episódios de animação de Star Wars. Tanto a Guerra dos Clones, quanto qualquer outra que todo mundo fala, que eu tenho que assistir. Ai, meu Deus do céu. Ah, enfim, as duas séries de animação que eu tenho que assistir, eu não assisti tudo. Mas eu vou assistir porque eu tenho que me inteirar, não é mesmo? E eu tô doido pra saber se essa aqui vai ser um novo sucesso, um novo The Mandalorian aí de Star Wars. E eu torço para isso, cara. Torço de verdade pra isso, pra que Star Wars volte aí daqui a um tempo com os filmes de uma maneira mais organizada, mais bem pensada e planejadinha, tá ligado? O que você achou disso tudo? O que você achou da minha reação? Vamos trocando isso aqui nos comentários. Me ensina aí o que eu não sei, o nome dos personagens ali, os Cifs, por exemplo. Que isso vai me ajudar bastante. Eu sei que eu vou ter que fazer uma pesquisa. Eu sei que já devia ter feito, mas vocês me ajudam, porque aí eu vou fazer também. Eu peço desculpa pela falta de informação às vezes, tá ligado? É, nem tudo a gente sabe, não é mesmo? Tem que falar que não sabe, porque não sabe. E é isso mesmo. Se inscreva no canal, deixa o like. Se puder, se torna um padrinho ou um membro aqui no canal também é bem importante, tá ligado? Então, beijo na bunda, até o próximo vídeo. Dá like, compartilha, valeu e tchau, tchau.